É só porra do bom, bancadão do Flavio, são duas horas da manhã, eu tô aqui curtindo nessa festa, de repente o celular toca, em vez de contato da bandida, tem alguma coisa errada, hein? E alô, meu telefone tocou em duas horas da manhã, já tem o nome dela aparecendo na chamada, nós estamos até brigando, tem alguma coisa errada? E alô, meu telefone tocou em duas horas da manhã, já tem o nome dela aparecendo na chamada, nós estamos até brigando, tem alguma coisa errada? Estou de babydome aqui, alguém vai me fazer dormir? Estamos terminados sim, esquece amor, você é pra quem liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece nossos brigos ficando do lado de fora Me pôr que cê ligou, já tava mesmo com saudade, com esse babydome você me mata de vontade Pra cima, pancadão do Flavio E alô, meu telefone tocou em duas horas da manhã, já tem o nome dela aparecendo na chamada Nós estamos até brigando, nós estamos até brigando, tem alguma coisa errada? Estou de babydome aqui, ninguém vai me fazer dormir? Estamos terminados sim, esquece amor, você é pra quem liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece nossos brigos ficando do lado de fora Me pôr que cê ligou, já tava mesmo com saudade, com esse babydome você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora, esquece nossos brigos ficando do lado de fora Me pôr que cê ligou, já tava mesmo com saudade, com esse babydome você me mata de vontade Deixa gatinha, deixa que eu vou agora, esquece nossas brigas E me espera do lado de fora de David Doe, hein? Na, 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 nao Bora, mancadão do Flavio Show, show, show Essa volta o bom E alô Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Forró, pancadão do Flavio Toca o CD, toca o CD Só forró, não vou Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Ô swing bom, ô barulho massa Vai fazendo a festa por onde a gente passa Ô swing bom, ô barulho massa Vai fazendo a festa por onde a gente passa Ô barulho bom, se ligue na pegada Aqui é pancadão, tocando nas paradas Ô barulho bom, se ligue na pegada Aqui é pancadão, tocando nas paradas Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Ô swing bom, ô barulho massa Vai fazendo a festa por onde a gente passa Ô swing bom, ô barulho massa Vai fazendo a festa por onde a gente passa Ô barulho bom, se ligue na pegada Aqui é pancadão, tocando nas paradas Ô barulho bom, se ligue na pegada Aqui é pancadão, tocando nas paradas Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quem mais eu pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Só tá rápido, pô, só tá rápido, pô Forró Pancadão do Flavinho Pode humilhar, pode humilhar Vai, vai, pode humilhar Pode humilhar que eu não dou O meu amor pra você Se pensa que é tão fácil me enganar assim Você tava com outro, disseram pra mim Já decidi que era o fim Vim, entreguei de copiou nessa paixão Mas você diz que tudo foi só ilusão Pode viver com a solidão Você não deu mal a uma grande mulher Amor, volta pra mim, eu faço o que quiser Pode humilhar, pode humilhar Vai, vai, pode humilhar, pode humilhar Eu não dou o meu amor pra você Pode humilhar, pode humilhar Vai, vai, pode humilhar, pode humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Se pensa que é tão fácil me enganar assim Você tava com outro, disseram pra mim Já decidi que era o fim Sim, entreguei de copiou nessa paixão Mas você diz que tudo foi só ilusão Pode viver com a solidão Você não deu mal a uma grande mulher Amor, volta pra mim, eu faço o que quiser Pode humilhar, pode humilhar Vai, vai, pode humilhar, pode humilhar Eu não dou o meu amor pra você Pode humilhar, pode humilhar Vai, vai, pode humilhar, pode humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pode humilhar, pode humilhar Vai, vai, pode humilhar, pode humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Pode humilhar, pode humilhar, vai, vai Pode humilhar, pode humilhar Que eu não dou o meu amor pra você Forró Pancadão do Flavinho É só forró do bom É Pancadão do Flavinho Pra essa pequinha que tá na festa contínua Olha que dança, que dança, que dança, que dança Sapequinha Faz assim comigo, faz assim comigo não Malandrinha Você abalou e conquistou meu coração Sapequinha Faz assim comigo, faz assim comigo não Malandrinha E você abalou e conquistou meu coração Aqui no bairro ela é toda comportada Quando passa na rua ela nem olha pra moçada A galera mexe, ela finge que não vê Mas na balada ela não tem nada a ver A galera pensa que ela é fresquinha Toda orgulhosa, mentira, patocinha Ai que loucura, ela veio na contramão E me pegou de jeito, conquistou meu coração Chega na balada, olha só que gatinha Shortinho colado, bundinha empinadinha Ai que delícia, ela é um tremendo avião E me pegou de jeito, conquistou meu coração Essa pequinha E faz assim comigo, faz assim comigo não Malandrinha E você abalou e conquistou meu coração Essa pequinha E faz assim comigo, faz assim comigo não Malandrinha E você abalou e conquistou meu coração Essa pequinha E faz assim comigo, faz assim comigo não Malandrinha E você abalou e conquistou meu coração Aqui no bairro ela é toda comportada Quando passa na rua, nem olha pra moçada A galera mexe, ela finge que não vê Mas na balada ela não tem nada a ver A galera pensa que ela é fresquinha Toda orgulhosa, mentira, patocinha Ai que loucura, ela veio na contramão E me pegou de jeito, conquistou meu coração Chega na balada, olha só que gatinha Shortinho colado, bundinha empinadinha Ai que delícia, ela é um tremendo avião E me pegou de jeito, conquistou meu coração Essa pequinha E faz assim comigo, faz assim comigo não Malandrinha E você abalou e conquistou meu coração Essa pequinha E faz assim comigo, faz assim comigo não Malandrinha E você abalou e conquistou meu coração É só forró do bom É pancadão, pancadão do Flavinho Olha que dança, que dança, que dança Pra as gatinhas sapequinhas aí Eita que o negócio tá bom demais Forró pancadão do Flavinho E apaguei a luz do quarto Na cama no travesseiro Tem seu giro pra todo lugar Deixou o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música já vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Canta comigo assim, vai! Vai doer E eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer Vai doer E eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Isso é pancadão no Flavio, meu rei Não confunda não, hein É só forró do bom Essa é a hora de você chorar no ombro da morena Não atende o telefone Tá online, não responde E eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer E eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Música E aí, 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 aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Forró bancadão do Flavinho Aonde você for vai pensar em mim Pode até fingir de forma discreta Mas esse amor está colado em ti Há tempos que sinto essa acusação É um mantor incontrolável Que nem mesmo eu consigo me conter É um mantor dentro do peito Que só sabe chamar por você Por você Por você Me chame meu bem Me chame de amor Me leve contigo aonde você for Me chame meu bem Me chame de amor Me leve contigo aonde você for Aonde você for vai pensar em mim Pode até fingir de forma discreta Mas esse amor está colado em ti Há tempos que sinto essa acusação É um mantor incontrolável Que nem mesmo eu consigo me conter É um mantor dentro do peito Quem só sabe chamar por você Por você Por você Por você Por você Por você Me chame meu bem Me chame de amor Me leve contigo aonde você for Me chame meu bem Me chame de amor Me leve contigo aonde você for Vou ao bancadão do Flavinho Me chame de amor Vou ao bancadão do Flavinho Não vou deixar de te amar e sempre ficar E vou estar só com você Eu sempre dei o meu amor e ele está Vem me amar 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 Hoje eu choro e chamo por ti Vem me amar, eu te amo pra sempre Eu vou te amar pra sempre Eu sempre sei, eu sempre sei Eu vou amar somente a ti Eu sei, não vou viver sem seu amor Você e eu Você e eu Só nós Você e eu Você e eu Só nós Deixar você aqui tão só Eu não sei Aonde vou Eu quero estar Sempre ao seu lado Diz pra mim Assim sei My love Vem me amar Vem me amar Vem me amar Hoje eu choro e chamo por ti Vem me amar Eu te amo pra sempre Eu vou te amar Pra sempre Eu sempre sei Eu sempre sei Eu vou amar somente a ti Eu sei, não vou viver sem seu amor Você e eu Forró Bancadão do Flavinho Forró Bancadão do Flavinho A pesadinha mais gostosa do Brasil E seu olhar não nega Quando a gente se encontra Pra você de cabeça entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te der toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, onde é? E nós vamos parar Calma, amor, eu tenho um bom lugar E aí levei, isso aqui tá bom demais, hein? E aí, bebê, que delícia de mar, hein? E se me amou, e se me amou Ótimo pra gente namorar, hein? E se me amou, e se me amou Pra gente se beijar E se me amou, e se me amou E ótimo pra gente namorar, hein? E se me amou, e se me amou Pra gente se beijar E a que momento Eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei, isso aqui tá bom demais, hein? E aí, bebê, que delícia de mar, hein? E se me amou, e se me amou E ótimo pra gente namorar, hein? E se me amou, e se me amou Pra gente se beijar E se me amou, e se me amou E ótimo pra gente namorar, hein? E se me amou, e se me amou Pra gente se beijar E aí, bebê, que delícia de mar, hein? Uou, 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 uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, 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 uou De dia na fazenda, de noite fazendo amor Forró pancadão do Flavinho Só forró do bom, forró do bom Se me amou Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia na fazenda, de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia na fazenda, de noite fazendo amor Na fazenda começa a desmantê-lo A farra é grande e a gente gasta dinheiro Mas quando eu boto a vaquejada pra atorar Hoje eu tô solteiro Chego na fazenda, encho e zoopo Pego as meninas na picape do vovô A loira e a morena, a farra se espalhou Mas eu sou conhecido, vaqueiro namorador Avisa que chegou o vaqueiro namorador De dia na fazenda, de noite fazendo amor Avisa que chegou o vaqueiro namorador De dia na fazenda, de noite fazendo amor Puxa, sanfoneiro, vai! Só põe garão no farrinho, hein! Essa forró do bom, a forró do bom Olha que eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia na fazenda, de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia na fazenda, de noite fazendo amor Lá na fazenda começa o desmanteiro A parra é grande e a gente gasta dinheiro Mas quando eu boto a vaquejada pra adorar Hoje eu tô solteiro Chego na fazenda, encho o isopor Eu pego as meninas na picape do vovô A loira e a morena, a parra se espalhou Mas eu sou conhecido, vaqueiro namorador Uou, 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 uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, 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 uou De dia na fazenda de hoje Uou, uou, uou Avisa que chegou o vaqueiro namorador Uou, uou, uou De dia na fazenda de hoje fazendo amor Essa porra não vou, hein Olha que dança, que dança, que dança Arrasta a porra, doidinho, vai E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL